Na sede da entidade, o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e o vice, Cláudio Lamáquia, participaram da reunião do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Procuradores de Estado, a ANAP. Segundo o presidente, a OAB tem como missão a valorização dos profissionais da advocacia pública. Cláudio Lamáquia comentou que a reunião estreita os laços e soma os esforços para lutar em ações para fortalecimento da advocacia pública e privada. A partir destas reuniões e a partir de uma aproximação cada vez maior dos advogados públicos com a instituição Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos condições de somarmos esforços para lutarmos naqueles projetos, naquelas ações que são efetivas de fortalecimento da advocacia pública, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil faz no que diz respeito à advocacia privada. E essa integração tem trazido bons frutos, como a própria previsão dos honorários advocatícios para os advogados públicos do novo Código de Processo Civil. E agora estamos na luta pela autonomia das procuradorias dos Estados, das procuradorias da União, para que nós tenhamos advogados não de governo, mas advogados de Estado. Portanto, a PEC da autonomia dos procuradores é a PEC da probidade. É por isso que a Ordem apoia essa importante demanda de valorização dos advogados públicos. O presidente nacional da OAB participou da abertura do Congresso Internacional Financiamento Eleitoral e Democracia, promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O evento debateu a experiência do Brasil na regulação do financiamento de campanhas eleitorais e de partidos políticos, além de promover a troca de experiências com outros países. Especialistas de todo o mundo vieram para Brasília para debater o financiamento de campanhas eleitorais e de partidos políticos. O Congresso Internacional Financiamento Eleitoral e Democracia foi promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O presidente nacional da Ordem esteve na abertura do evento. Falando em nome da OAB, ele afirmou que a discussão é importante para dar ao Brasil opções de modelos a serem seguidos. A avaliação dos modelos de financiamento eleitoral que o Estado brasileiro pode assumir é de importância fundamental para iniciar as transformações políticas tão aspiradas pela sociedade. Não há um modelo pronto de democracia perfeita e bem-sucedida. A construção democrática é histórica, fruto de avanços e retrocessos, e deve aprender com as experiências e com os debates e diálogos como que ora serão travados. Segundo ele, a influência do poder político e econômico sobre a vida pública pode desequilibrar o processo democrático, afastando a legitimidade popular e popularizando a disputa eleitoral. A sociedade, digo eu, aspira a um sistema eleitoral que seja justo, capaz de traduzir suas opções políticas expressas pelo voto. Que os candidatos sejam eleitos por suas plataformas políticas e ideológicas e pelos seus projetos para o Brasil. O que se vê no Brasil é que o poder econômico vem suportando cada vez mais as campanhas envolvendo candidaturas, siglas e partidos. É uma das campanhas mais caras em todo o mundo. De um lado, se justifica pelo número de eleitores. O Brasil é a quarta maior democracia do mundo, ou seja, o quarto maior país com eleitores. Mas, por outro lado, mesmo em termos comparativos de eleitores, a nossa campanha é muito cara e ela pode ficar mais barata. O ex-primeiro-ministro da Bélgica, Yves Leterme, que é secretário-geral do IDEA, um instituto internacional para a democracia e eleições, diz que há um impacto altamente negativo na interação entre dinheiro e política. Segundo Leterme, o Brasil precisa limitar a doação das empresas nas campanhas políticas e o gasto dos candidatos, melhorando assim a regulamentação já existente. A edição em português do Manual do IDEA sobre financiamento eleitoral foi apresentada na abertura do Congresso. O livro traz uma visão global do financiamento político na teoria e na prática ao redor do mundo. A obra teve o prefácio escrito pelo presidente nacional da UAB e pelo presidente do TSE. O advogado José Afonso da Silva foi homenageado por seus 90 anos de idade na sessão do Conselho Pleno da UAB no mês de junho. A entidade fez um documentário sobre a trajetória pessoal e profissional do jurista. O vídeo foi produzido pelo Centro de Memória da Ordem e foi intitulado como um dos maiores constitucionalistas da história brasileira e medalha Rui Barbosa. Uma sessão cheia de emoção. Com a presença de amigos, familiares e autoridades, a homenagem relebrou o início da sua trajetória no direito até a atuação destacada na elaboração da Constituição de 1988. José Afonso da Silva é por tudo isto um jurista no superlativo. Une numa só pessoa a altivez dos grandes heróis e a simplicidade dos verdadeiros mestres. No ano em que este grande constitucionalista comemora nove décadas de vida e ensinamentos e que a magna carta inglesa completa oito séculos, a homenagem dos 875 mil advogados brasileiros representa um compromisso com a defesa dos valores constitucionais, marquem delévio da obra e existência do mestre José Afonso. Homenagear José Afonso da Silva é sinônimo de homenagear a ordem constitucional brasileira, a liberdade e a justiça. Não me perguntem quantos anos tenho, mas queiram saber de mim que livros li, queiram saber de mim por onde andei, queiram saber de mim quantas histórias, quantos versos ouvi e quantos cantei. E assim, somente assim, todos vocês, por mais brancos que estejam os meus cabelos, por mais rugas que vejam no meu rosto, terão vontade de chamar-me o moço. E ao me verem passar aqui e ali, não saberão ao certo a minha idade, mas saberão por certo que eu vivi. Obrigado. E no próximo bloco, você vai ver o documentário José Afonso da Silva, o constitucionalista do Brasil. A gente volta já! E no próximo bloco, você vai ver o documentário.